Antes de começar, gostaria que eu gostaria de deixar seu like e também inscrever-se no canal. No ano de 2019, o NXT fez um torneio de Breakout Star. O ganhador desse torneio tinha direito a desafiar qualquer campeão da brand. Vale ressaltar que nesse torneio tivemos nomes como, por exemplo, o Cameron Grimes, né? Também é conhecido em outras empresas como o Trevor Lee. O Azea Sureskowski, também é conhecido em outras empresas como o Kill Shot. Voltando aqui ao torneio, o grande vencedor dele foi o Jordan Myers, né? Jordan Myers, que em outras empresas ele é conhecido também como o Azeate, né? Ele é muito conhecido pela passagem que ele teve na Ring of Honor. Bom, ele escolheu o campeão Adam Cole. Escolheu o Adam Cole pra enfrentar o Adam Cole pelo título do NXT, né? Ele acabou não vencendo, mas é um cara assim, que quando ele chegou no NXT, eu vi que o NXT tinha um certo interesse nele, tá ligado? Pra dar um certo destaque nele na brand. Foi aí que ele, no Twitter, ele fez uma publicação a respeito de uma camisa que a WWE lançou dele. Ele falou que, no Twitter, que essa camisa era um tapa na cara dos afrodescendentes. Ou seja, é uma camisa que quer dizer racismo. É uma camisa que tem racismo. Só que assim, se vocês olharem bem a camisa, ela não tem esse traço de racismo. Eu não vi nenhum traço de racismo. Então, assim, é uma camisa com um sorriso normal. Aí vocês podem dizer, ah, mas é porque a camisa é preta, não sei o que, e tem um sorriso. Cara, aí assim, muita gente começou a associar essa camisa graças a um personagem chamado Smoking Sambo. Esse personagem, por causa disso, disse que a camisa tem traço de racismo porque associava ela com esse personagem aí, né? O Smoking Sambo. Mas uma coisa interessante a respeito disso é que é o seguinte. Rolling Stones é uma das bandas mais famosas do mundo, certo? É uma das bandas mais conhecidas, a galera curte muito essa banda. É uma das bandas mais queridas, inclusive, pelo público. E se vocês verem bem, cara, as camisas do Rolling Stones, você pode pegar e olhar aí. As camisas deles, a natureza das camisas, geralmente é uma boca. E tem várias cores, tem várias cores, mas realmente a maioria ou é preta ou é branca as camisas, tá ligado? Então, assim, eu mesmo nunca vi traço nenhum de racismo. Eu acho que a maioria das pessoas, pelo menos que eu conheço, que curtam essa banda, nunca viram traço de racismo nenhum isso aí. Nunca vi ninguém comentando a respeito disso aí. Se tem essa pessoa, eu desconheço. E fora que no WWE Shop, se vocês olharem, abrirem lá o site, muitas das camisas do WWE Shop, não vou dizer que são a maioria, mas muitas das camisas do WWE Shop são pretas. Muitas, e é uma grande quantidade, tá? Pode abrir lá e olhar lá que muitas das camisas são pretas, tá ligado? Então, não tem por que você dizer que, ah, é porque a minha camisa é preta. Não, a camisa dele é só mais uma. Até porque muitas camisas são pretas. Por exemplo, o SuperJar acompanha o Seth Rollins, o Triple A, de muitas camisas que ele lança na empresa são pretas. O New Day também já teve camisas pretas. Então, assim, não é motivo para dizer que isso é racismo. Durante o tempo em que essa treta dele estourou, né? Eu lembro que o grande Jan, né? O grande youtuber Jan, também de WWE, ele fez um vídeo falando disso aí. E eu lembro que no vídeo dele, ele disse que o Jordan Miles era um cara noiado e também um cara antiprofissional, né? E fora que, mano, ele fez até um vídeo no Twitter, cara, ele dizendo que tava saindo da WWE. E também, eu lembro que no vídeo ele falou que Jordan Miles era um nome de escravo, tá ligado? Então, ele acabou saindo da empresa. E fora também que ele falou da Raw, né? Pra quem não sabe, ele cresceu muito graças à Raw. Porque ele tinha o nome de Ace Age na época, né? Foi lá que ele cresceu o nome dele. E, assim, ele falou isso, mas a Raw já teve um histórico de ter muitos negros na empresa. Como, por exemplo, o Kate Lee, o Cedric Alexandre. E, cara, eu não podia deixar de citar esse cara, que é o nosso querido Jay Lito, né? Que foi um dos grandes nomes, ou se não, é o grande nome da Ring of Honor, né? Vale ressaltar que, após essa saída do Jordan Miles com o Turbara da WWE, ele, nesse ano, publicamente se desculpou com a empresa, depois de todas as publicações que ele fez, né? Depois de todos aqueles tweets que ele colocou. E, então, aparentemente, ele está meio que arrependido, né? De tudo que ele falou.